Vamos lá! Nós somos a Andorinha, igual em que vem a loucura de amor. A gente volta cansada, menina machucada, mas volta pra casa, batendo em sua casa, foi a grande dor. Igual a Andorinha, eu bati sonhando, mas foi tudo em vão. Lutei sem felicidade, porque na verdade, uma Andorinha voando sozinha não vai. As Andorinhas voltaram, e eu também vou querer. Vamos lá no velho que enlou, e o dia que deixei. Nós somos a Andorinha, igual em que vem a loucura de amor. A gente volta cansada, menina machucada, mas volta pra casa, batendo em sua casa, foi a grande dor. Igual a Andorinha, eu bati sonhando, mas foi tudo em vão. Lutei sem felicidade, porque na verdade, uma Andorinha voando sozinha não vai. Eok! No velho! Aiyou! Ais!